Eu quero muito conhecer quem é Jesus é o roda-roda roda 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 então canta canta para o vovô ver se você sabe roda-roda olha como é que é a música canta como é que é vai dança vai dança vai Bibi 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 faz Bibi pela cidade olha a música olha a música cantando uma canção cantando uma canção pela cidade tocando o violão estão chorando estão chorando dança canta canta ela não acha que não ela sabe cantar tudo Ela sabe cantar tudo Minha princesa Girão, girão Girão, girão Girão, girão Girão, girão Pela Cidade E aí E aí Olha o sapo Você conhece esse? Você conhece esse? Lava a mão Lava a mão Lava a mão Lava a mão Essa ai você não conhece não? Lava a mão Quem é Jesus? Ai Jesus E tem gente que quando não cura dor nas costas não remete? E a gente que Jesus não pode dar um jeito Você quer mesmo saber quem é Jesus? Você quer saber quem é Jesus? Então vem comigo Vem comigo, canta Canta Bimi Canta Bimi Canta Bimi Eu quero muito conhecer Tapa violão Quem é Jesus? Eu sei que Jesus Eu quero muito conhecer Eu quero muito conhecer Quando a gente fala sobre Jesus Quando a gente diz o nome dele Ele será muito importante A roda? Deixa acabar isso aí Quem é Jesus? Eu preciso saber Canta Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Como eu quero muito conhecer? Será que um dia eu vou entender? Talvez quem possa me explicar Porque a verdade me encontrar Para conhecer o Senhor Jesus É preciso ouvir o coração E até de todas as boas Que ele não fez Eu posso te contar Um banho pra ver Mas você precisa Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Mãe! Mãe! Mãe? Vovu! E a Oda! E a Oda? E a Oda? Quero muito conhecer Quem é Jesus? Vai cair! Caiu, pulou, pulou, pulou! Eu quero conhecer o que é Quem é Jesus? Eu preciso saber Quem é Jesus? Eu quero conhecer E a Oda! Bate pau! Linda! Encontre categorias diferentes